Foi a quinta edição do evento, pela segunda vez na Praça Nauro Machado. O Fotoocupação é realizado em espaços abertos ao público e a intenção, além de divulgar os trabalhos dos artistas, é mostrar as pessoas. A ideia foi importada do Rio de Janeiro, durante a passagem pelo estado do fotógrafo Rui Ribeiro Barros. A ideia é sempre trazer outros tipos de arte. Começamos com a fotografia, agora a gente já tem a pintura, a aquarela e a ideia também é trazer dança, música, grafite, então é conseguir concentrar todas essas artes em um só local. Foram mais de 50 fotografias expostas, que mostram belas paisagens naturais, pontos turísticos, não só da capital São Luís, mas de outras cidades maranhenses. A cultura do nosso estado não foi esquecida. Este turista carioca ficou impressionado com o que viu. O trabalho é muito bonito e mostra a sensibilidade de cada um dos fotógrafos, que são artistas, né? Você vê as cores e retratando muito bem a cultura do local, né? É lindo. Nesta edição, além das fotos, teve também a exposição de desenhos. Isso é uma maneira de a gente mostrar a nossa arte, né? Para o público em geral. Porque nós temos poucas galerias, ou então as poucas galerias que tem é mais para trabalho já de artistas renomados. A primeira edição do Foto Ocupação foi em setembro do ano passado. A ideia é fazer a cada mês e aumentar as artes. As próximas que devem agregar os eventos são grafite e dança. Uma arte, na verdade, vai puxando a outra, né? Então não só fica algo restrito à fotografia, mas em si o que a fotografia tem a expandir através dela. Obrigada. Obrigada.